Será que os cristãos podem comemorar o Natal? E aí? Uma pergunta que muitos querem saber, né? E hoje vamos aqui responder isso pra vocês. Eu sou a Renata Marim. Eu sou o Thiago Marim. E esse é o canal Unidos em Cristo. Bem-vindos aos novos aí. Já se inscreva, deixa seu like e vamos lá pro assunto. Bom, primeiramente, aqueles que acham que Jesus nasceu dia 25 de dezembro estão enganados. Bem enganados. Bem enganados. Só estudarem e pesquisarem historicamente que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isso começou lá por volta do século IV, né? Quando a recém-criada, a Igreja Católica, ela queria pregar o cristianismo. Só que ali, todos os povos ao redor, ali da Europa, da África, toda a região ali, né? Era dominado pelo paganismo. Inclusive, esse dia é o dia de solstício de inverno, né? O pessoal está chamando de Iune. Tem vários deuses que são considerados que nasceram nessa data. Só que com alguns exemplos, vou citar, né? Tem os deus Horus do Egito, né? E da Grécia Antiga também, né? Deus Hates, Heracles, Dionísio e o próprio Mitra, que era o deus Sol, né? Cultuado há 7 mil anos ali antes de Cristo. Então, é bem antigo. E como que isso chegou no meio cristão? Por que que hoje as pessoas comemoram o Natal como uma festa cristã, sendo que ela era uma festa que veio do paganismo? Porque desde o século IV, né? Foi uma estratégia da Igreja. Meio que uma estratégia de marketing mesmo, né? Tipo, ah, se todo mundo está cultuando o paganismo, vamos fazer o quê? Vamos colocar o cristianismo nesse meio, né? Vamos agradar todo mundo ali, vamos colocar que foi Jesus, né? Mas o que muitos aproveitam é pra dizer, mas que mal que tem isso? Vamos estar com as nossas famílias reunidas? Ou vamos usar essa data pra fazer caridade, fazer boas ações? Aí eu te pergunto, como cristão verdadeiro, você realmente tem a necessidade de uma data pra poder pregar o evangelho pra sua família? Verdade. Se todos os dias do ano você precisa de uma data que veio lá do paganismo pra poder fazer caridade, pra poder pregar amor ao próximo? Pra poder pregar pra família, né? Eu acho que é como Jesus falou, se o salto se tornar insípido pra nada mais prestes, não pra ser lançado fora, ser pisado pelos homens à árvore, que ela não dá frutos, ela é cortada e lançada ao fogo, isso é a palavra de Deus. E algo interessante disso é que a gente não depende apenas de uma data pagã pra usar isso como desculpa. E uma coisa interessante, gente, aqui nesse canal vai ficar quem quer aprender a verdade, porque aqui a gente não tá pra massagear o ego de ninguém, aqui a gente não tá pra ganhar dinheiro, aqui a gente não tá pra nada além de mostrar a verdade, que foi o propósito que Deus colocou nos nossos corações. E a verdade, gente, é que se vocês lerem a palavra de Deus, vocês vão ver que Deus não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje, e sempre vai ser. E hoje a gente tá nessa geração de cristianismo onde que tudo pode, não tem problema. A graça, a gente até vai fazer um vídeo sobre isso, que a graça acabou, banalizou e virou uma desgraça. Ou seja, gente, o temor a Deus, ele está acima de tudo e de todas as coisas. Como que Deus vai se agradar de falarem com o aniversário de Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, num dia mascarado com uma festa pagã? Por exemplo, hoje em dia tem igrejas que colocam árvore de Natal. Isso é um absurdo, a árvore de Natal vem toda de um paganismo, gente. Se vocês forem estudar isso a fundo, é uma coisa pagã em cima de outra coisa pagã. Vem da obra dos Nicolaitas, os Nicolaitas já praticaram isso, que inclusive está em Apocalipse, numa das cartas das igrejas, onde fala que Deus odeia as obras dos Nicolaitas. E tanto que se for reparar o nome, tem uma ligação nisso, pelo que eu estudei, que o nome do Papai Noel é São Nicolau devido a isso. É muita hipocrisia, porque dizem que nessas festas de Natal vão cultuar a Deus, mas não vão, vocês vão ficar trocando presentes, cultuando o Deus do dinheiro, né? Os comércios, eles transbordam dinheiro. É lógico que todo mundo vai ser voltado para essa data, né? O mundo como em si que serve o dinheiro, serve tudo menos Deus. E a hipocrisia é tanta, a hipocrisia disso ela é tanta, amor, que as pessoas falam que é uma comemoração para o Natal, para Jesus, mas ele é o último que é lembrado no caso. E outra coisa, se tem uma oração na família, uma oração de 5 minutos... No máximo, meia-noite, reza um Pai Nosso de vãs repetições lá, não está de coração realmente para Deus, está lá só, vamos fazer um ritual. Ou seja, gente, isso não é a Bíblia, gente. A gente precisa voltar à Bíblia, a ter temor a Deus e não ao homem. Não é porque o meu pastor me falou, porque o meu líder me falou, porque o meu padre me falou que eu devo comemorar o Natal, porque se a palavra de Deus me falar, você não deve comemorar o Natal, eu não vou comemorar, porque o meu temor, ele é a Deus. Somente a Deus, e a Deus que está acima de tudo e de todas as coisas. Ou seja, se a pessoa falar qualquer coisa que esteja fora da autoridade de Deus, eu não sou obrigada a ser submissa dessa autoridade. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que Deus é um Deus que se ira contra aqueles que se prostituem com outras nações, com todo tipo de paganismo. Meu Deus, quanto mais eu leio, Deus é o fogo consumidor. Deus é amor e fogo consumidor. Gente, se faça essas perguntas, nós não estamos aqui para falar o que você deve, o que você não deve fazer, você é quem vai decidir. Porém, se pergunte, isso realmente está sendo para um propósito a Deus? Eu realmente vou pregar? Eu realmente preciso só desse dia para pregar? Eu realmente tenho que colocar lá com desculpas para fazer alguma coisa para Deus? Não, gente, o cristão, o cristão verdadeiro, ele vai dar fruto o ano inteiro. A gente tem que ser isso que querem que seja no Natal o ano inteiro. A gente tem que ser cristão em tempo e fora do tempo, pregar em tempo e fora do tempo, e não depender de uma data para reunir a família. Essa congregação tem que ser sempre os cristãos, os verdadeiros cristãos, que pregam o Evangelho de Jesus, se unirem para buscar a presença de Deus, fazerem a obra realmente de Deus. E nos preocupar com a nossa salvação e com a salvação da nossa família. E não vai ser a gente compactuando com coisas erradas, gente, o que vai atrair alguém. Não, gente, muito pelo contrário. A gente precisa buscar o reino, buscar o reino, buscar o reino em verdade, em espírito, em verdade, agradar somente a Deus. Somente a Deus, que Ele é quem tem o poder para colocar a nossa alma no céu e no inferno. Jesus diz que a nossa família é aqueles que servem e fazem a vontade do Pai. Então, muitas vezes, a gente já fez a nossa parte. A gente só basta orar pela nossa família e sermos testemunhos como sacrifício vivo. Viver realmente o Evangelho, não somente falar da boca para fora. Nossas obras que mostram quem somos, nossa fé. Pelos frutos conhecereis a árvore. Fica mais natural, né? E para quem acha que soa muito radical essas mensagens, eu acho que nunca leram a Bíblia ou não conhecem o nosso Deus, o nosso Cristo, o Messias, como Ele pregava. Ao ponto de Ele pegar uma zorraga, que é um chicote, e sair expulsando todo mundo do templo, porque fizeram de lá um comércio, de estar sempre chamando os fariseus de raça de víboras, porque Deus é amor e fogo ao consumidor. Isso que as pessoas... Uma parte muito interessante que as pessoas esquecem, quando Ele estava pregando, as pessoas simplesmente começaram a virar as costas e ir embora. Sim. E ficou só os discípulos dEle e as pessoas saíram e saíram falando, gente, quem é que pode ouvir? Essas palavras são muito duras, ninguém vai ouvir isso aí. Começaram a virar as costas e deixar Jesus falando sozinho, né? Jesus falou, não quer ouvir? Vira as costas e vai embora. Vocês vão me seguir? Você falou para os discípulos aí, Pedro olha para Ele e diz o que fazer, para onde ir se só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, gente, vamos viver a santidade. Nosso Jesus merece. Sim. O povo de Deus sempre foi um povo separado do mundo. Deus, gente, Ele nem tem data de nascimento, né? Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o grande Eu Sou. Ele é Ele e é Ele. Ele não tem início, Ele não tem fim. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Amém? E que se vocês gostaram dessa palavra, dessa mensagem, deixem aqui nos comentários, deixem seu like, que a unção do Espírito Santo possa derramar sobre vós, que possa quebrar todo o julgo desigual, que possa quebrar todo engano, toda a doutrina que é pregada, né? Toda essa idolatria do dinheiro, tudo isso cai por terra, em nome de Jesus, porque o verdadeiro Evangelho somente existe um, que é a palavra e a verdade de Deus, e que isso possa fortalecer a vida de vocês, a família de vocês e libertar vocês disso, em nome de Deus. E se for pra reunir, então que reúnam pra ficar orando, que reúnam pra glorificar Deus, que reúnam não só nesse dia, mas nesse dia e outros. Não esperem só o Natal pra reunir uma família. Não esperem só essa data pra ter união na família de vocês, pra abraçar, pra dizer que ama. Não, gente. E Jesus mandou nós fazer todo dia, é todo dia pregar, é todo dia viver, é todo dia orar. É todo dia congregar. É todo dia congregar. Amém, gente? Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Dá aquela ajuda pra gente, né? Isso aí, gente. Vamos ajudar essa família a crescer. E que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, que vocês possam estar ligados com a gente, com as nossas mensagens, sempre unidos em Cristo.